Música Eu penso que o grafite, ele por si só é já uma coisa ampla, né? O grafiteiro, ele não trabalha somente a letra, embora esse seja o forte do grafite. E aqui nas nossas oficinas, eu e o Chico, a gente sempre tem por base em tentar abrir realmente esse leque. A gente não ensina só letra de grafite, a gente não ensina só personagem de grafite. Eu e meus companheiros do grafite, a gente tenta ser uma referência pra eles. Mas também eu deixo um pouco com medo, né? Que é responsabilidade. É como se fosse mesmo um parente, um filho. Mas pra mim é ótimo, porque eu tento mesmo ser essa referência. Tento fazer as coisas direito pra eles, entendeu? Tento mostrar o melhor que eu posso fazer pra eles, entendeu? Melhor do que eu tenho, eu tento mostrar pra eles. Música 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 É, eu faço o desenho aqui, aí ele manda levar pra casa, aí eu levo pra casa, mostro minha mãe, mostro meu pai. Eu boto lá no meu quarto e fico lá aprendendo a escrever melhor. E acho maneiro porque eu fico aprendizado melhor. Durante muito tempo eu desenhei mais em casa. Assim, ninguém nunca viu meus trabalhos. Agora poder pegar isso, tudo que eu aprendi, introduzir no muro e ver a pessoa parar assim e falar Pô cara, realmente, muito perfeito. É a melhor coisa que tá aí, é uma gratificação enorme. Primeiro eu comecei na folha, né, fazendo rascunhos. Aí depois fui usando tintas. Aí quando eu comecei a pegar prática eu vim pro muro. Música Acho que o grafite é mais acessível pela facilidade. Eu vejo o muro, aí eu chego e peço pro dono da casa. Eu explico, levo o meu álbum de desenho, falo que eu sou daqui da Foro Reg e eles deixam pintar. Algumas crianças já chegam aqui com uma noção de desenho. Eles só ainda não têm muita noção de como usar esta ferramenta. O que que eu vou desenhar? Pra que que eu vou desenhar? Como que eu vou desenhar? Acho que essa oficina, nesse sentido, ajuda a lapidar esses talentos natos que existem. Então quando a gente pega essas joias raras, a gente consegue lapidar melhor no caso de alguns alunos. O bacana do grafite é que é uma arte extremamente inclusiva. O que permite que o espaço urbano seja usado como uma tela onde o artista pode expressar sua arte e sua visão do mundo. O grafiteiro é sim um artista, desde que ele exerça sua arte e sua cidadania em muros autorizados. E a cidade só tem a ganhar com a prática do grafite. É uma arte em constante evolução. Podemos contemplar da janela do ônibus, pedalando, caminhando e admirando esse universo que nos cerca.